Gente do céu, hoje é dia da mamãe preparar o meu almocinho e ela vai mostrar tudo pra vocês. Ai, vocês acreditam? Eu tava brincando, mas agora eu tô cheia de fome. Que horas vocês almoçam, turminha? Me conta! E olha só, me conta também qual é a sua comida favorita. Ai gente, eu adoro macarrãozinho, mas a mamãe nem sempre faz aqui em casa, né? Às vezes ela faz arroz, com feijão, com carlinha e a verdurinha. A verdurinha sempre tem que ter, né? Vocês comem verdura, né, turminha? Ah, tem que comer tudo que a mamãe coloca no prato. E não esquece, hein? Levar lanchinho saudável também pra escola. Porque a barriguinha fica muito dodói quando a gente come bobagem. Mas a minha mãe nunca me deixa comer bobagem. Ai, 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 nunca me deixa. Ai, galerinha. Espera. A fome agora apertou. Cadê a mamãe? Oh, mamãe. Mamãe. Oi, Sarinha. Mamãe, hora do meu almozinho. Ah, eu sei. Oi, galerinha. Hoje eu tô aqui com a Sarinha. Eu já falei com eles. Mamãe tava falando sobre o meu almoço. Ah, entendi. E você tava falando o quê? Que eu adoro macarrãozinho e que nem sempre você faz. Ah, mas é, né? A gente tem que variar. Um dia é macarrão, outro dia arroz. É verdade. Mas hoje dá pra ser macarrãozinho? Dá sim. Então, galerinha, hoje eu vou fazer um macarrãozinho delícia pra Sarinha. E eu espero muito que vocês gostem. Não esquece, turminha. Clica no gostei, se inscreve no canal e me deixa um comentário. Isso mesmo. Diz aí, o que vocês mais gostam de almoçar? Pois é. Olha, hoje eu vou fazer um macarrãozinho. O que você quer mais? Salsichinha saudável. Ah, então tá bom. Eu faço uma salsichinha saudável pra ela, que é uma delícia. Eu mesma faço em casa. Isso mesmo. E verdurinha, né, mamãe? Tá bom. Vou colocar tudo no seu pratinho. E já, já eu trago. Você quer suquinho? Por favor. De... Laranja. Ah, é o meu suco favorito, turminha. Me conta aqui nos comentários qual é o seu suco favorito. Ah, o meu é laranja com certeza, viu, mamãe? Eu sei. Aqui eu faço uma jarra gigante e acaba no mesmo dia. Então, turminha, vamos lá me ajudar a fazer esse almocinho. Vamos lá. Então vamos lá começar a fazer o almocinho da Sarinha. Ela me pediu macarrão, salsichinha, picles, cogumelo, alface e suco de laranja. Então vamos começar pelo almocinho e depois a gente faz o suco, tá bom? Então vamos lá. Olha, eu peguei esse pratinho super fofo aqui da Hello Kitty. Lindão, né? E vou fazer o macarrãozinho dela bem aqui. Vou pegar pequenos pedacinhos assim de massinha Play Doh amarela. A gente vai amassar aqui e vai cortando, olha só. Tem que fazer bastante. Porque nessa macnetinha aqui são três por vez, né? Então é bem foquinha. Mas eu gosto dela porque eu acho ela muito fofa. O macarrão parece de verdade. E daí? Eu acho que as criancinhas aqui de casa adoram. E a Sarinha também. Olha. Vamos fazer mais, né? Nossa, será que eu fiz muito, turminha? Ó. Vamos organizar aqui de um ladinho só. Olha que lindo! Fica muito bonitinho. Daí a gente vai fazer agora a salsichinha saudável que eu faço em casa. Vou usar essa macnetinha hoje. Já vou pegar aqui a minha massinha Play Doh vermelha. Fazer uma minhoquinha assim, ó. Colocar aqui. E amassar. Uh, ficou aqui em cima. É só tirar o excesso. Aperta assim, ó. Que fofura! A salsichinha está pronta. Daí, a Sarinha pediu também picles. Picles eu tenho aqui, ó. Essa minha macnetinha, ela é super completa, turminha. Olha, só tirar um pedacinho dessa massinha aqui. Que é um verdinho mais claro, tá vendo? Daí, ó. Vai fazendo e apertando bem. Porque daí fica assim, perfeitinho. Fica bem claro pra sair na câmera, né? Porque essa massinha, ela é muito clara. A corzinha dela. É um verde muito clarinho. Parece branco, quase. Então, às vezes fica difícil pra vocês verem. Mas depois, quando eu tirar a foto do pratinho, vocês vão ver que tá perfeito. Perfeito! Pronto! Ela pediu picles. Daí, ela também pediu cogumelos. Cogumelo eu tenho feito bem aqui, ó. Nessa minha macnetinha. Super antiga. Mas que eu tenho amado fazer. Por isso que eu sempre falo. Vocês têm que guardar, turminha. Guarda bem direitinho. Que vai durar pra sempre. Olha que cogumelo mais fofo. Ele fica lindo, né? Vamos fazer alguns. Que é pra ter um almocinho super completo. Olha só. Fazer até mais um, né? Só mais um. Porque ainda tem alface e ainda tem que fazer o suquinho. Opa! Caiu aqui. Agora, vamos lá fazer o alface. Alface, eu também vou voltar aqui pra essa maquineta. E vou pegar um verdinho super parecido com o alface. Que é esse verde aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer. Tem que abertar bem. Porque esse molde, ele é gigante. E daí... Fica mais difícil de fazer, né? E fica mais difícil de fazer, né? Ó! Que lindo! Que lindo! Vou colocar aqui embaixo da salsichinha. E esse é o pratinho da Sara. Olha só. Cogumelos, picles, massa, né? Um macarrãozinho. Alface e salsichinha saudável. Agora, vamos lá fazer o suquinho. Vamos lá! Pra fazer o suquinho da Sarinha, eu já tô aqui na cozinha com o meu liquidificador. Peguei aqui um copinho, ó. Já tenho aqui uma medida de água. Essa mamadeirinha é muito fofa. E a gente vai fazer suco de laranja. Então vou usar o meu corante alimentício amarelo. Vou tampar. E vamos bater. Deu! Colocar aqui, ó. Pronto! Vamos tampar. E agora sim, vamos servir o almocinho pra Sarinha. Vamos lá? Olha só, você já tá na cadeirinha. Tô sim, mamãe. Tô cheia de fome. Olha só. Tá aqui o seu suquinho. Oba! Você quer um pouquinho? Por favor. Toma lá. Ah, mamãe já chega. Agora eu pedi no meu almoço. Tá bom, meu amor. Então vamos lá comer. Tem aqui, ó. Salsichinha saudável. A massinha que você pediu. E eu fiz uma saladinha. Oba! Então tá bom. Você quer o quê? Ah, eu vi que tem cogumelo. Ai, tem. Tá uma delícia. Come lá. Delícia, mamãe. Quer outro? Por favor, né, mamãe? Hum! 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 Delícia! Gente, que delícia! Me conta aí, turminha, o que vocês mais gostam de almoçar? Esse almozinho tá uma delícia! A mamãe sabe fazer sempre o meu almoço favorito! E eu quero mais, né, mamãe? Tá bom! Salsichinha saudável? Por favor! Mais, mais! Muito chagolhoso! Ah, eu quero chagolhinha, mamãe! Alface, toma lá! Ah, eu quero cogumelo! Tá bom! Choco, choco, choco! Muito bom! Ah, mamãe! Mais massinha, mais massinha! Tá bom! Esse macarrãozinho tá demais, viu? Picles, picles Toma lá Muito saboroso Ai mamãe, estou satisfeita Então tá bom Então galerinha, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Conta aí, vocês querem que a mamãe faça um jantar delicioso pra mim? Ah, muito bem E ó, não esquece Clica no gostei, se inscreve Ah não, ah não Não tô acreditando Não tô acreditando Acho que estou com dor de dente Ah não Meu dentinho, meu dentinho Gente, que barulho é esse? Ai, meu dentinho tá doendo Você tá de brincadeira, né Diana? Não tô não, Lili Meu dentinho tá doendo Você precisa chamar a mamãe Ai, ai, ai Hoje é o dia de folga dela, Diana Ela vai ficar, olha Ih, gente Nem sei Ai, hein, brinca A gente ia pro parque Ia, né? Você resolveu me escovar os dentes E agora a gente vai ter que ficar Não, não A mamãe vai resolver isso Hum Vamos ver Ai, ai, ai Galerinha Vocês estão escovando os dentes? Escova os dentes, turminha É super importante Ah Olha, a gente tem que limpar o dentinho Pra não ter cárie E pra ter saúde, viu? A saúde dos dentes influencia em tudo E vocês já foram pro dentista esse ano? Me conta E quem aí já teve cárie, turminha? Ai, eu quero saber, hein? Ai, eu já tive Mas, ó Tô boa, hein? Tô livre Porque aprendi Que a gente deve escovar os dentinhos Muito, 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 muito bem Então hoje tô bem melhor E tá tudo bem, né? Com a minha boquinha Com os meus dentinhos E eu tô crescendo forte e saudável Anda logo, Lili Ih, gente Tenho que ir Mas, ó Antes eu quero pedir pra vocês Clicarem aí no gostei Se inscreverem no canal E, ó Deixa um super comentário, hein, turminha? Falando Ai, eu gosto de você, Lili E gosto da Diana também Isso E gosto da Diana também É isso, pessoal Eu vou ter que chamar a mamãe Fica aí, hein? Eu já volto Mamãe Mamãe Diana A Lili foi me chamar Você tá bem, Diana? Não, mamãe Acho que eu tô com dor de dente Você tá de brincadeira, né, Diana? Eu vivo falando pra você Que tem que escovar os dentes Você limpou a sua chupeta? Limpei Ai, ai, ai Aposto que não, né? Ai, meu amor Vem aqui Vamos dar uma olhadinha nesse dente Tá bom Ih, galerinha Olha quem tá com dor de dente A Didi Didi, não tô acreditando, meu amor Mamãe Eu escovei tantos dentes Será que você não esqueceu alguma vez aí? Ih, não sei Não lembro Ai, Diana Vamos dar uma olhadinha nessa boca Mas, galerinha Vocês já clicaram no gostei? Isso, galerinha Clica aí no gostei Que é pra ajudar o canal, tá bom? E agora, mamãe O que vamos fazer? Olhar essa boquinha Vamos lá Senta aí, Diana Deixa a mamãe dar uma olhada Ih, tem um dentinho preto ali, Didi Não acredito Pois é Olha só Ai, Diana A gente vai ter que fazer uma limpezinha aí nesse dente Se não der jeito, eu vou ter que levar você pro consultório Ih, gente Vocês não sabem, mas a minha mamãe Ela é dentista É isso aí, turminha E por isso eu faço o tratamento dos meus filhotes aqui em casa Mas quando não tem jeito, a gente tem que ir pro dentista, né, meu amor? Isso aí Então, galerinha, me conta aí A sua mamãe ou seu papai também são dentistas? Tem alguém na sua família que é dentista? Me conta Ô, Diana A mamãe vai ter que fazer um mingauzinho pra você Também não dá pra ficar sem comer, né? Ai, mamãe Eu não sei se eu consigo Claro que consegue É super importante se alimentar, turminha Então, a mamãe vai fazer um mingau delicioso E eu já volto com todo o meu equipamento, tá bom? Tá bom Então, galerinha, fica aí, tá? Eu já volto E, ó, vamos lá fazer esse mingauzinho? Vem comigo Fica aí, Didi Tá bom, mamãe Então, vamos lá começar o mingauzinho da Didi Olha só que lindo esse mingauzinho Eu amo esse rosinha, claro, aqui Acho uma fofura, turminha Como vocês viram, ela acordou com dorzinha de dente Mas eu vou dar um jeito nisso Mas eu quero que ela se alimente, não é? Então, vou abrir aqui Esse mamãe vem com tampinha de proteção E vamos fazer aqui, né? Colocar o leitinho Que eu já deixo pronto Porque nesse meu liquidificador aqui não dá pra fazer E eu vou fazer de moranguinha Mas dessa vez com corante rosa Você também pode usar o vermelho Eu uso corante alimentício normal, turminha Então, vamos bater Olha só Vocês viram que eu usei três gotinhas, né? E fica super forte Esse rosa é realmente muito forte Pronto Olha só Vamos colocar aqui a tampinha de proteção E a tampa do mamazinho Vamos sacudir um pouco E olha só que lindo Esse é o mamar da Didi E eu espero muito que ela goste, turminha Agora me deixa aí nos comentários Qual é o seu mamar favorito E pra quem que eu devo fazer mamar aqui no canal E não esquece Clica no gostei Se inscreve no canal E não sai daí não Vamos lá levar esse mingauzinho Vem comigo Diana Oi mamãe Olha só Trouxe aqui um mingauzinho No dedê Ai, ai, ai Deixa eu ver se eu consigo tomar Tá bom Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai que colocar as luvas aqui pra dar uma olhadinha nos dentinhos da Didi. Mas eu acho que ela tá com uma cara. Será? Será? Eu aposto que não. Mas eu aposto que sim. A Diana deve ter esquecido de escovar os dentes com regularidade. Ai, não acredito que eu fiz isso. Pois é. Mas depois de hoje, você nunca mais vai esquecer, né? Prometo! Então tá bom. Olha só, a mamãe tem que dar uma olhadinha aqui. Deixa eu pegar meu equipamento. Deixa eu ver. Olha só esses dentinhos. Que fofura, Didi. Ah, são bonitinhos? São sim. Ah, mas tem um ali, ó. Bem sujinho. Será que é uma cara? Será? Vamos ver, Didi. Deixa a mamãe tentar limpar com esse aparelhinho aqui. Tá bom. Ai, faz costa. Faz, né? Vamos ver se eu consigo, hein, Diana? Tá bom, mãe. Ih, não tá saindo muita coisa não, Didi. Será? Será? Ai, Diana. É, minha filha, eu acho que eu vou ter que usar a broquinha. Tá bom, né? Vou usar essa broquinha aqui e vamos ver se a gente consegue tirar essa carne, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Tirou? Ainda não. E agora? Ainda não, Didi. Cospe. Ih, ainda tá pretinho. Ah, mas eu acho que agora sim. Oba! Que legal! Me empresta as caras. Pois é. Mas agora temos que escovar os dentinhos. Vamos lá, Didi. Aqui, em cima. Embaixo. De um lado. E do outro. Por trás do dentinho. Ixi, aí! E aqui também. E agora cospe. Ah, agora sim, Didi. Você está livre das caras. Ué, mas... Ixi! Que legal! Tô bem feliz, mamãe! É isso aí, Diana. E agora que você já tá bem sadia, vamos tomar um pouquinho de mingau? Vamos ver, né? Ai, mamãe, não quero mais, não. Ai, Diana, tá bom, né? Vou deixar aqui do lado. E foi isso, galerinha. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com a Baby Alive, Diana. Não esquece, turminha. Clica no gostei pra mim. Se inscreve no canal. E o quê, Didi? E não segue aí, não. Porque vai começar um super vídeo. Tchau, tchau! Ih, mamãe! Que foi, Diana? Agora eu tenho que me trocar pra brincar com os meus irmãos. É verdade, Didi. Vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!